Fala pessoal aqui o dia trazendo mais vídeo para o canal, estamos jogando aqui Far Cry 5 no modo arcade que são as fases que o pessoal da comunidade faz, então peguei uma aqui aleatória, não sei como que é, posto avançado, acho que é só para matar os inimigos, tem que matar 12 inimigos, então eu deixei o nome aí na descrição do vídeo qual é o nome da fase, que eu não lembrei agora, não vou lembrar, deixa eu só apertar a tab aqui, é ó, Derlicht, Derlicht é o nome da fase, então bora lá e... Deixa eu só ver quem são, quantos são, vão aqui, vão lá de lá, já identifiquei 12, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se temos 8, 8 aqui por enquanto, então... Morreu, 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 errou, morreu, morreu, tá correndo lá embaixo, morreu, nossa, aí eu errei, hein, Deito... Mano, esse aqui vai ser rapidinho, isso aqui é... Tranquilo, tem outra arma para descer? Ah, tem um lá em cima, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, deito... 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 Viu? É que tem gente aqui... Tá... Não, dá por ter feito... Não, dá por ter feito... É que flecha... E aí, cadê os outros? Cadê os outros? Cadê os outros? Mais um só, cara... Tá louco, hein, qual que é a outra arma que eu tenho? Ah, tá... Não, não... Não, não... Identificar onde é que tá o cara primeiro? Porra de... Cadê o cara? Cadê o cara? Nossa, mano, tá na pá, tá ligado... Não sei onde tá não, cara... Falta um, eu não sei onde tá o cara, socorro... Falta um, umzinho pra matar aí e o cara se escondeu, cara... Sinceramente... Se escondeu... Bonito... Hum, interessante... Ah, já achei... Peraí... Como que eu ia subir lá? Ah, tem uma escalada lá... Já achei... Vamos pegar ele de um jeito diferente, né? Tentar pegar ele... Na tirolesa... Por isso tem aquela tirolesa... Com certeza... Pra cá? É aqui... Vamos subir... Já vi, já... Já me viu? Já me viu também... Tem só um, pessoal... Tem só mais um... Tem só mais um... Então é... É fácil... Olha que legal... Uh! Olha só que legal... Então vamos lá... Aparece, aparece, aparece... Uou! Você triunfou! Aí sim... Finalizamos... Bonito... Bonita essa, hein? Bom, é isso aí, pessoal... Essa é a fase da comunidade... É rapidinho, né? Então, se você gostou, deixa aqui o like... Ativa o sininho... E vamos trazer outras fases, tá? Da comunidade, hein? Eu só trouxe o primeiro só pra gente ver como que é... Como funciona... Beleza? Então, ficando por aqui... Se não for inscrito, se inscreve aí... De novo... Haha... Até mais... Falou aí... Fui!